Sauron é um dos vilões mais famosos da literatura e também da cultura pop, mas, como já falamos em outro vídeo, ele nem sempre foi mal. Inclusive, em uma entrevista à BBC, Tolkien responde isso com firmeza. Mas além dessa questão do começo bonzinho de Sauron, será que após ter se desvirtuado para o lado sombrio, em algum momento ele se arrependeu? Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Já peço de cara que você deixe um like nesse vídeo, por isso que o Gandalf do like está aparecendo por aqui, para te lembrar de deixar um joinha, não seja um tuquetoso. A gente vai começar esse vídeo batendo numa tecla muito importante. Mesmo no caso de um vilão tão horrendo e destrutivo quanto Sauron, a obra de Tolkien evita cair no maniqueísmo completo. O professor não acreditava nesse negócio de mal absoluto. Até as obras malignas de Sauron surgiram, no fundo, como a perversão ou distorção do que é o bem. É por isso que dependendo da situação, até Sauron poderia se arrepender, ou pelo menos imaginar como seria deixar de lado seu desejo de dominação e destruição. E de fato, parece que foi isso que aconteceu no fim da Primeira Era do Mundo de Arda. Quando o patrão de Sauron, Morgoth, o primeiro Senhor Sombrio, foi derrotado pelos exércitos dos Valar, os Guardiões Angélicos da Terra. Em um cilmarilho no texto dos Anéis de Poder e da Terceira Era, Tolkien nos conta que Sauron tentou fazer as pazes com os Valar. Sauron pôs sua afeição bela de novo e fez reverência a Eonwë, o arauto de Manwë, e abjurou todos os seus malfeitos. E alguns sustentam que isso não foi, no começo, feito com falsidade, mas que Sauron em verdade se arrependeu, ainda que apenas por medo, estando assustado com a queda de Morgoth e a grande ira dos Senhores do Oeste. Numa de suas mais famosas cartas, a de número 131, Tolkien também diz com todas as letras que Sauron se arrependeu de verdade, ao menos nesse momento. A questão, porém, é que Eonwë, como simples arauto e membro da ordem espiritual menos poderosa dos Maiar, não tinha autoridade para conceder uma liberdade condicional para o Sauron diretamente. Não dava para falar, beleza Saurinho, bota aí essa tornozeleira eletrônica e tá sussa, a gente fica em contato. As ordens dos Valar eram claras. Sauron cometera crimes muito sérios e deveria voltar para Valinor para ser devidamente julgado e provavelmente sentenciado a algum tipo considerável de punição. Foi aí que a porca torceu o rabo, é claro. De novo, eis o que diz o texto do Silma. Então Sauron se envergonhou e não estava disposto a retornar humilhado e receber dos Valar uma sentença, quiçá, de longa servidão em prova de sua boa-fé. Pois sob Morgoth, o seu poder tinha sido grande. Portanto, quando Eonwë partiu, escondeu-se na Terra-média. A gente vê aí todos os ingredientes necessários para entender por que a coisa acabou andando mal. A primeira é o orgulho. Sauron não estava disposto a descer do salto e passar a ter uma posição subalterna em troca de perdão. E claro, já estava com saudade do poder. E como a gente sabe, o poder é um negócio que vicia. Não é por acaso que tá cheio de político por aí levando uma vida insuportavelmente chata, sem privacidade, sendo xingado pela população só para continuar agarrado ao poder. Ainda assim, apesar dessas tendências nada bacanas que impediram Sauron de calçar as sandálias da humildade, a permanência dele na Terra-média no começo da Segunda Era ainda tinha um lado positivo que indicava certo arrependimento. Ele começa a operar muito lentamente com motivos razoáveis. A reorganização e reabilitação da ruína da Terra-média negligenciada pelos deuses, como diz Tolkien na carta 131. E em outro livro publicado depois de sua morte, O Anel de Morgoth, Tolkien explica que essa fase de Sauron era muito parecida com a personalidade de Saruman antes que o Mago Branco fosse totalmente corrompido. Ou seja, como já falamos em um vídeo anterior por aqui, a grande fissura dele era por ordem. Tudo no seu devido lugar, tudo funcionando, sem bagunça, com prosperidade. Seu desejo original de ordem realmente tinha pressuposto bom estado, especialmente o bem-estar físico de seus súditos. Explica Tolkien numa nota de rodapé da sessão Mitos Transformados em um Anel de Morgoth. E tem mais, ele considerava que as motivações de Manwey eram precisamente as mesmas que as suas. Os Valar querem o bem-estar da Terra-média, certo? Ué, exatamente o meu objetivo, argumentava ele na sua forma enganadora de Anathar, o senhor das dádivas. Aliás, o simples fato de que Sauron ficou subordinado originalmente a Melkor e não quis se tornar o chefão da coisa toda logo de cara, é de um jeito meio doido um bom sinal. A capacidade de reconhecer e reverenciar outra criatura como superior era um indício de que nem tudo tinha sido corrompido na natureza do segundo senhor sombrio. Levando tudo isso em conta, por que então Sauron acabou se tornando um monstro novamente? Bom, não dá pra deixar de lado o fato de que passar era servindo Morgoth. Certamente cria uma mancha na personalidade de qualquer um. Mas além dessa contaminação, o mais importante é que Sauron não era capaz de respeitar a liberdade dos outros seres sencientes. Pelo simples fato de ter muito mais conhecimento e mais poder do que os povos livres, ele se sentia no direito de controlar a liberdade e a vida deles para seus próprios fins. Afinal, ele sabia o que era melhor pra eles. Mais do que isso, ele achava que merecia ser reverenciado como um mestre de todos e até mesmo como um deus. E essas são tendências capazes de corromper o coração de qualquer um, no fim das contas. Deixe nos comentários o que você achou do lado do B do Sauron. Faltou pouco pra ele sair do lado negro da força, né? E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.